Salve rapaziada, tranquilidade total por aqui, totales, The Jones Reale do seu canal, The Jones Importações Vídeo novo aí, cara, unboxing aqui, nove pacotes aqui, tá mostrando pra vocês aqui Tudo que eu vendo aqui na minha cidade Se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreve no canal, deixa o like no vídeo Se quiser aprender sobre importação, link na descrição Sem mais enrolação, vambora pro vídeo Rapaziada, vou começar a abertura de pacotes aqui Fica até o final, vou falar das estratégias que eu tô usando aqui pra estar vendendo bastante em junho aqui E vambora aqui abrir o primeiro pacote Rapaziada, primeiro pacote aqui, comprado no AliExpress Código HK É um fone declarado como 7 dólares Cara, não gostei da embalagem, pelo visto não veio plástico bolha Corre risco da caixa estar um pouco amassada Se eu não me engano, esse fone é um fone da Anker Que eu peguei na promoção das 9 horas do AliExpress Rapaziada, tá aí o bichão Cara, fonezinho da Anker Só a caixa do bichão, acho que dá pra ver já que é um produto de qualidade Galera, não vou estar abrindo esse fone Porque eu vou tentar vender ele lacrado Como é uma marca muito famosa, geralmente não dá muito problema Vou tentar vender ele lacrado Vou deixar aqui quanto dia ele demorou pra chegar Quanto eu paguei, tô pensando em revendê-lo aqui Por 350 reais, pega uma faixa de 130 Então dá pra ver que o lucro é muito bom Vamos embora aí pro próximo pacote Segundo pacote aqui, galera Vem pra aquele código LP Que ele vira NX quando chega no Brasil Vou botar pra vocês aqui quanto eu paguei Não sei que produto é esse Na verdade não dou tempo nem de conferir Vou botar ele aqui Rapaziada, como vocês podem ver aqui É um 9 Force Cara, gosto demais de trabalhar com essa marca Gosto demais, ó Vem super completinho, cara Pra tá fazendo aquela manutençãozinha ali da corrente, ó Bem bacana Essa caixa aqui, cara Agrega muito valor ao produto Gosto muito de comprar com caixa Ó, cartãozinho Manual Ó, ó o bichão Galera, essa loja é bonita demais, cara Literalmente emocionado Bonito demais Gosto muito desse relógio aqui Gosto muito mesmo Inclusive tô considerando O fato de pegar um pra eu usar aqui Cara, paguei, se eu não me engano Paguei 70 reais Já com caixa, com tudo Como vocês sabem Eu tô vendendo agora Ele é a partir de 200 reais aqui Na minha cidade Esse aqui, cara Já vou tá entregando pro meu cliente no domingo Vamos aí pro terceiro pacote O terceiro pacote é a prova da diversificação Cara, o início que eu comecei a trabalhar há pouco tempo Deixar aqui o código pra vocês, tá Outro dia demorou pra chegar Se eu não me engano É um SSD de 128 GB Peguei na promoção também De novo o usuário do Ali Se não me engano Eu paguei 60 reais Vou deixar aqui pra vocês Que eu anoto no código de rastreio o valor Vou deixar passando aqui Rapaziada, é o SSD Cara, bem bacana Vendo também lacradinho Não, esse aqui é o de 240 Cara, esse aqui Eu paguei, se eu não me engano Foi 80 reais Eu vendi um aqui a 200, cara Lacradinho assim Sem estresse nenhum Vamos aí, cara Por quarto produto Quarto produto aqui, galera Vou tá mostrando pra vocês O código de rastreio, ó Por HK Também comprado no AliExpress Muita gente fica na dúvida, galera Mas nada disso aqui foi taxado Passou tudo sem taxa Geralmente esses produtos aqui, cara Dificilmente você vai ser taxado Ó, chegou também aqui o bichão Highless LS05, cara Esse aqui dá pra vender lacrado Dá pra dar 90 dias de garantia Que é um produto que não dá problema Inclusive ele virou o meu de uso Tô usando também ele E cara, como eu ia pegar um pra usar Eu falei, vou pegar logo dois Aí eu vendo com margem 100% E o meu sair de graça É uma estratégia que eu aprendi com o Lucas Deixa um abraço pra ele aqui Tamo junto, vamos pro próximo pacote Rapaziada, aqui, ó Vou mostrar pra vocês o código, ó Final 4.62 Se eu não me engano Essa aqui é aquela maquininha T9 Agora eu não sei se ela foi AliExpress ou Shopee Mas eu acho que foi AliExpress E mesmo parei de comprar na Shopee Mas, cara, apareciam as maquininhas lá 30 reais Eu peguei, mas O pacote que eu peguei lá Foram com 4 peças Mas se foi comprado na Shopee Eu vou colocar o link aí pra vocês Vem bem embalado O vintage T9 Vou abrir aqui o produto Cara, essa aqui não tem problema de abrir não Olha, essa aqui já viu um saquinho, hein Cara, vou vender mais caro essa aqui, hein Essa aqui agrega mais valor Ó, caixinha mais bonitinha do que aquela boxe branca Agrega mais valor Um saquinho de veludo Uns pentezinhos Cara, da hora essa aqui, hein É a Dragon também, ó Bacana Ó, rapaz Esse aqui acho que não é Dragon, não Ah, não É um dragão aqui Aqui é um bicho doidão Que eu não sei o nome, não Quer saber o nome desses bichos malucos? Deixa aí no comentário Ó Carregadorzinho da bateria Cara, é só um produtozinho aqui Que até 50 reais Eu pago nele Se aparecer por 50 reais Eu compro Dá pra vender por 120 Aqui rápido Tem região que o pessoal vende a 150 reais Então é um produto bom Barato, cara Que não dá estresse Muito bom pra trabalhar aqui na cidade Faça o teste aí na sua Que eu acredito que vai ter boa saída Um próximo produto Rapaziada, aqui é um produto Visivelmente que foi aberto pelos correios Por isso que a gente tem que gravar Sempre que a gente recebe Porque se tiver faltando alguma peça aqui Facilmente eu consigo em reembolso Mostrando pra vocês aqui o código Também não deu tempo nem de ver o que é isso aqui Mas galera, fico bem despreocupado AliExpress, as compras tem seguro E como vocês sabem, né Eu gravo aqui Pro canal E mesmo quando eu não tinha canal Eu já gravava a abertura dos pacotes Pra poder pedir o reembolso Ó, a parte de dentro tá lacrada Mas cara, quem garante Que quem abriu nunca e disse aqui Porque cara Dificilmente você vai receber assim da China Ó, essas aqui são as pulseirinhas de couro Cara, que eu peguei Essas aqui estavam baratinhas Porque o fecho dela é cor de ouro Então Aparentemente ela é menos comercial Mas que pra mim não é um problema não Ó Se eu não me engano Saiu essa quantidade de pulseira Acho que foi 80 reais Cada uma só, 10 reais Vou colocar pra vocês passarem no vídeo Cara, produtozinho barato Bom pra agregar valores E mais forte Cara, vende pra caramba Essas pulseiras assim de couro Tem um público bem específico Cara, mas esse público é muito grande Então Vale a pena você também Estar trabalhando com esse produto Na sua cidade Investimento muito barato Um retorno bem bacana Você vai pagar aí, cara 10, 15 reais Você vai vender aqui É 35, 40 Esse tipo de pulseira Beleza? Vamos pro próximo produto Aí rapaziada Acredito que seja o fone da Anker Vou estar mostrando pra vocês O código aqui 327HK Declaração legal Acredito que seja aquele fone da Anker Pra quem tá lá no canal Telegram Depois eu vou pegar umas fotos Vou botar uma foto aqui no grupo Pra quem não conhece esse fone É a primeira vez que eu trago dele Cara É um fone um pouco mais caro Só peguei porque tava na promoção Peguei 3 unidades aí Vai dar pra ter um lucro legal Só que só chegaram 2 Correio tá atrasando bastante Aí rapaziada Essa caixa já veio intacta Não veio amassada Mas cara Vendedor Pô Deu mole Tinha que ter botado um plástico bolha Essa aqui veio intacta Fonezão Cara Top, top, top A galera fala desse fone Muito bom Cara Produto com esse tipo de caixa Com descrição Assim no verso Cara Você já Já sabe que é um produto de qualidade Vamos aí pro próximo pacote Rapaziada Próximo pacote aí Galera Queria falar pra vocês Cara Que eu vivo de importação Já há algum tempo Importação Cara É um ramo muito bom Cara Continua crescendo Muita gente falando Que tá em queda O que que eu acredito Que esteja em queda Esteja em queda Algumas estratégias Galera Tem que se reinventar Aquela onda De você postar Produto no LX E no Marketplace E se vender sozinho Ela meio que acabou Cara Você tem que se esforçar Fazer um Market melhor Ficar profissional no negócio Rapaziada Não sei o que que é isso aqui Não sei nem se é um brinde Ou se é uma T9 diferente Ó Essa T9 aqui Já vocês viram aí Que é diferente Caixa ó Tudo amassada Veio zoada Não sei se foi ali Ou se foi Shopee Vou colocar aqui pra vocês Onde foi Ó Bem diferente da outra Então o fornecedor Da primeira Já é um fornecedor Um pouco melhor Tá funcionando ok Aqui cara Vibrou bem Aqui ó A máquina em si Cara Tudo certinho Ah Essa aqui tem uma diferença Essa aqui carrega pelo USB Aí eu particularmente Não sei qual que é melhor Pra trabalhar Não sou barbio Mas cara Produto muito bom também Acredito que eu tenha Pego no precinho Essas máquinas aqui Eu pego até R$50 E vendo a R$120 Lucro muito bom Como eu já falei anteriormente Galera Vambora pro próximo Rapaziada O último pacote Também pelo aquele código LP Que vira NX Quem tá com dificuldade De rastrar esse código Coloca no Monbeitor No aplicativo Monbeitor Que lá Ele atualiza automaticamente Cara Esse código também É tão rápido Quanto o HK Viu Tá chegando pra mim Bem rápido O que tá demorando mesmo Pessoal É a questão do correio Do Brasil Como sempre né Ó rapaziada Mas o Nave Force Aí cara Minha aposta aí O dia dos pais Aí Esse gelógio Cara Vendeu bem Dia dos namorados Acho que dia dos pais Vai vender também Vamos ver se veio tudo certinho Manuozinho Cartão Galera Completasso Top Marca top Não descasca Vendo aqui Com uma prova d'água E não tem dor de cabeça Mas Não aconselho Eu vendo com uma prova d'água Só falo pra Cara Evitar mergulho E mergulho até 30cm É um cuidado que eu tomo aqui Ao certo Normalmente eu não sei O que que a marca fala Posso até tá buscando depois Pra vocês lá no Telegram Mas a forma que eu vendo aqui E não me dá estresse Rapaziada O vídeo de hoje foi esse Cara 10 pulseiras aqui de couro Pra smartwatch Excelente investimento Que eu faço aqui Duas maquininhas T9 Dois fones Da Anker aí Estilo aqueles Airpods 2 SSD Cara 240 GB Raios solar E dois nave fósseis Produtos validados Aqui na minha operação Único produto novo Aqui que eu tô trazendo São esses fones De resto eu já vendo Legal Cara Tem aqui uns mil Meio pouco investido Que vai me gerar Bastante dinheiro Vai me gerar aqui Uns 150 180% Aqui Isso cara Você não consegue Dificilmente você vai conseguir Um investimento Esse tipo de lucro É só empreendendo mesmo Quase sempre com venda Beleza Galera Faça esse vídeo aqui Pra motivar vocês Cara Tá importando Pra falar que chega Da China mesmo Que apesar dos problemas É um negócio muito lucrativo Sobre a importação Tá em queda O que eu repito E afirmo e repito Tá em queda As estratégias Aquelas estratégias Fracas De postar o produto De qualquer jeito Teve uma época Que você postava De qualquer jeito No Facebook Rapidamente vendia No LX Rapidamente vendia Hoje não é mais assim Tem que gastar tempo Pra você fazer um bom Anúncio orgânico Tem que gastar grana Fazer investimento E impulsionamento Falei pra vocês Nos últimos vídeos Que eu ia voltar A impulsionar Ainda não fiz Porque cara Organicamente Eu tô destruindo Tô derretendo Meu estoque aqui Tô vendendo bem Então galera Fica a dica aí pra vocês Quer saber minhas estratégias De venda Meu canal Telegram vai estar aí Quer aprender a importar Tem network Com mais gente Que faz esse corre Link dos grupos Na descrição Onde a galera Se ajuda muito Se inscreve no canal Tamo junto rapaziada É só o começo E fica com Deus Tchau